Bom, esse é um assunto que já deu tudo que tinha que dar, na verdade, até passou aí aquela sua efervescência, mas como ele é relevante do ponto de vista cultural e social, acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho mais sobre isso. Muito já foi falado, eu quero começar dizendo o seguinte, que eu entendo o mundo como um lugar em que deve haver liberdade, a liberdade deve ser algo preservado em todas as suas maneiras, então não se pode comprar consciências, as pessoas têm o direito de ter a sua consciência, isso vale tanto para aqueles que fazem uma ridicularização de certos ícones religiosos, como o Porta dos Fundos fazem, quanto para aqueles que têm uma fé religiosa e que eventualmente se sintam ofendidos com uma determinada obra. Agora, eu queria dar um pouco de voz em sentido objetivo para esse grupo que eventualmente se sente ofendido. é pelo seguinte, é só um mimimi mesmo ou existe aí razões objetivas que sustentam uma interpretação ofensiva da obra? É isso que acho que é importante a gente se questionar, para a gente fugir um pouquinho do senso comum e da conversa de Butikin. Para isso a gente tem que adentrar o discurso, os formalistas russos deram uma contribuição importante no mundo quando eles disseram para nós mais ou menos isso, que a gente tem que tirar de lado aspectos psicológicos e subjetivos ou históricos e tal e olhar a obra como ela é, ou seja, a construção de um determinado texto, de uma determinada obra, de uma narrativa, essa construção tem que falar por si só. Aí você olha para ela e se pergunta, ela pode ser interpretada por uma visão ofensiva ou uma intenção de ofender? Seguindo ainda a linha dos russos, existe um filósofo chamado Mikhail Bakhtin, um filósofo russo que é incrível, analisa, ele faz um estudo da linguagem, se você não conhece os trabalhos dele vale muito a pena, ele traz alguns conceitos que nos ajudam a depender o real sentido de um discurso e analisar um discurso. A primeira coisa que eu acho que é importante do trabalho do Bakhtin para essa discussão é o elemento do riso. Ele faz um estudo do riso na Idade Média e no Renascimento a partir da análise do François Rebelé. E uma coisa que nos revela muito interessante é que o riso e o humor em determinado momento foi apartado dos rituais sagrados por um aspecto, por ele ser entendido de uma maneira um tanto quanto pecaminosa. E a igreja acaba fazendo um afastamento do riso dos seus rituais e os rituais tinham uma intenção de dominação de pensamentos. Então cria-se a dicotomia entre o canônico e o cômico. E o cômico passa a existir como uma forma de desafiar o poder. e de desafiar e revelar por meio da graça, por meio da sátira, da ridicularização, certas estruturas de poder, desnudar essas estruturas e revelar verdades ocultas. Servindo, portanto, como uma espécie de alívio para o povo e uma forma de libertar o pensamento da dominação e do medo. No entanto, quando você pega uma obra como essa do Porta dos Fundos, você se pergunta qual é o tipo de verdade ali revelada. É porque você tem a construção de um Jesus gay cujo retrato não encontra nenhuma sustentação em dados históricos. Não existe nenhum indício na história que possa sustentar essa narrativa ou a construção de um personagem à semelhança disso. Na verdade, em vez de revelar uma verdade, passa a ser um discurso de distorção da verdade sem sustentação histórica. Então, nesse sentido, não é uma obra libertadora do pensamento. Ela é uma obra que confunde, que distorce a verdade. E se há uma distorção e não há uma intenção de libertar o pensamento, Então, você se pergunta, em um primeiro momento, qual é a finalidade desta construção? É possível, então, entender que, ao tomar certos elementos que são caros ao cristianismo e distorcer esses elementos, e notem o seguinte, a identidade masculina e feminina, tal como construída na teocracia cristã, é um valor relevante. Então, se você pega o principal símbolo da adoração cristã e um dos seus principais valores e os distorce, sem que isso tenha o propósito de revelar uma verdade que está oculta, então, qual é a intenção disso, a não ser ferir de alguma maneira? Então, caberia uma explicação para isso. Seguindo ainda nos conceitos do Bakhtin, ele traz dois outros elementos que são a polifonia e o dialogismo. Na polifonia, você tem a ideia de que um discurso se constrói por meio das várias vozes que vão ecoando dentro de um discurso. E quais são as vozes que ecoam aí no discurso do especial de Natal do Porta dos Fundos? É a de um Jesus homossexual, novamente, em confronto aos valores cristãos. Aí você tem também um Deus que é pervertido sexualmente, traidor, uma Maria que é devassa, e também um José traído. Ou seja, você toma os principais ícones da adoração cristã e os principais valores e faz ali uma distorção sem um propósito elucidativo, mas tão somente com a intenção de depreciar esses elementos. Então, é possível fazer uma leitura do ponto de vista objetivo, uma leitura ofensiva da obra a certos valores, a certas visões de mundo? Sim, é possível fazer. E, finalmente, você tem o conceito do dialogismo. O dialogismo nos diz que não existe nenhum discurso isolado no mundo. Todo discurso, ele dialoga necessariamente com toda a cultura histórica que está ao redor dele. Então, nesse espaço da enunciação, quando uma obra como essa é construída, ela necessariamente vai dialogar com culturas. E o diálogo que se estabelece aqui é muito claro, é muito preciso, não é? É um diálogo com a intenção de destruição dos principais elementos da cultura da fé cristã. E negar isso é algum tipo de ingenuidade e até covardia. Onde eu acho que a coisa perde, de fato, a graça é quando os autores desta obra, eles entendem que devem ter a liberdade de expressar a sua arte, e eu acho que deve ter mesmo. Numa visão liberal, todos devem ter a liberdade de expressar, desde que não haja ofensa, objetivamente falando, ofensa pessoal ou violência. Mas esses mesmos autores deslegitimam a indignação do outro. Então, quando o outro, que tem uma fé e que tem valores, e que está inserido numa cultura de determinados valores, que são tão legítimos quanto quaisquer outros, existe uma tentativa de deslegitimar essa indignação, taxando a indignação de homofobia. Veja, não existe, a meu ver, nada de homofóbico nisso. A questão é a distorção de ícones de fé é por meio da captura, da tomada de determinados valores e a depreciação desses valores por meio de uma construção, de uma narrativa que se faz por meio da obra. Então, onde que a coisa perde a graça, para mim, é quando a gente entra no discurso do vitimismo, no discurso da não assunção do que a obra realmente quis dizer. Então, pera lá, uma coisa é você ser humorista, outra coisa é você fingir demência, fingir retardo mental e ficar se vitimizando quando você produziu algo que disse aquilo que disse. Numa análise muito clara, numa análise objetiva, há a guisa dos formalistas russos. É fácil você depender o verdadeiro sentido e propósito desse discurso. E, com isso, eu não estou dizendo que esse discurso deveria ser eliminado do mundo. Não, ele deve conviver. As pessoas são livres para poder expressar o modo como pensam, como eu disse, expressar sua arte. Então, não deve existir censura, não deve existir violência intelectual ou física, mas esse mesmo direito tem que valer para os dois lados. Então, não pode haver cerceamento, não pode haver aprisionamento de consciências. Isso vale tanto para a arte quanto para as religiões.